Bem, meus senhores, vamos então dar início ao nosso período antes da ordem do dia. Deu entrada na mesa uma moção e uma recomendação. Pela ordem de chegada, eu passo a ler a moção e, portanto, vou pôr a votação, a aceitação da moção que vou ler. Pela criação das regiões administrativas. Instituir as regiões administrativas mais do que um imperativo constitucional é uma necessidade reconhecida para promover o desenvolvimento regional, aprofundar a democracia e reorganizar a administração do Estado. Esmagar a autonomia e a capacidade de realização das autarquias locais, sob o peso de múltiplas tarefas e encargos para a execução de políticas centralmente cedidas ou eleger, por um colégio restrito, titulares de órgãos de direção de organismos desconcentrados da administração que estão vinculados a executar as opções do Governo e submetidos à sua tutela integrativa não promove nenhum daqueles objetivos essenciais. O agendamento do projeto de resolução apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, que definia um calendário e metodologia visando a instituição em concreto das regiões administrativas até às eleições para as autarquias locais em 2021, constituía uma oportunidade para efetuar a descentralização que o país carece. Não se pode deixar de assinalar que aqueles que ciclicamente reiteram o seu apego à regionalização e os que repetidamente lamentam a desertificação, o abandono do interior e as assimetrias territoriais tenham na Assembleia da República contribuído com o seu voto para impedir que destesse realização ao que a Constituição da República Portuguesa consagra há mais de quatro décadas. A posição assumida pelo PS, PSD, CDS, Iniciativa Liberal, Chega e PAN só pode ser merecedora de crítica pelo que representa a denegação de um avanço indispensável ao desenvolvimento regional e à própria afirmação da autonomia do poder local. Nestes termos, a Assembleia Municipal de Oeiras, reunida em São Estradionário, a 3 de março de 2020, que o presidente delibera, 1, manifestar o seu protesto face ao resultado que impôs novo adiamento ao processo de regionalização e reiterar o empenho desta autarquia em prosseguir a sua ação para o concretizar, 2, denunciar o propósito de mais uma vez atrasar o processo de regionalização com o pretexto da pertença democratização da CCDR, 3, reafirmar a necessidade urgente de instituir em concreto as regiões administrativas no continente, 4, manifestar a sua preocupação com o chamado processo de centralização, pelo que contente com a autonomia das autarquias locais, principalmente ao transferir competências para concretizar atribuições do Estado e da Administração Central, com a universalidade de direitos sociais fundamentais, como a saúde e a educação, e por transferir de facto encargos incomportáveis. Propomos que esta moção seja enviada a todos os grupos parlamentares e à Presidência da Assembleia da República ao Primeiro-Ministro à Associação Nacional de Municípios Portugueses e divulgada na Comunicação Social. Assina os eleitos da Coligação Democrática Unitária. Meus senhores, vamos votar a aceitação desta moção para discussão. Quem vota contra a admissão desta moção? Quem se abstém? Está, portanto, aprovada a admissão desta moção para discussão. Quem pretende usar da palavra sobre este ponto? Daniel Branco, faz favor. Pretendo usar da palavra, boa tarde a todos, pretendo usar da palavra para evitar uma crítica da Sílvia que está aqui à minha frente, porque o PAN na lista está em último lugar, mas ela já contestou e diz que o PAN tem mais deputados do que tem a Iniciativa Liberal e o Chega. Portanto, na ordem, se não se importa, é PSD, PS, PSD, CDS, PAN, chegue à Iniciativa Liberal. Assim é que está certo. Muito obrigado, senhora Presidente. Aproveito para saudar a mesa, o Executivo, todos os deputados e deputadas presentes, o público em geral e todos os profissionais que estão aqui a apoiar a realização da nossa sessão. Relativamente a esta proposta da CDU, sinceramente, não sei o que dizer. Eu participei no fim da semana passada, na sexta-feira passada, num debate nacional sobre a transferência de competências da Administração Central para o Poder Local, para as autarquias, no âmbito da educação. E, de facto, vi muitos professores e diretores de agrupamentos do norte do país a contestar esta transferência. E no debate, a páginas tantas, um presidente de um conselho, um diretor de um agrupamento de escolas de Cascais pediu a palavra para dizer que a experiência que tinham em Cascais não era a experiência que os colegas do norte traziam para o debate. e que, de facto, as escolas estavam mais bem assistidas, havia um rosto de proximidade que facilitava muito o trabalho nas escolas. Eu tive que intervir a seguir e dizer que, na experiência que nós temos no Conselho de Oeiras, aquilo que foi dito de Cascais aqui também se confirmava e, de facto, não havia nenhuma escola, e eu estou certo em falar pelos diretores dos agrupamentos do Oeiras, que quisesse voltar atrás e tinha a certeza absoluta que nenhum funcionário não docente quereria voltar para a tutela do Ministério da Educação porque tinha mais regalias, mais proximidade, mais apoio na autarquia. De facto, a nossa experiência é altamente positiva. parece-me que as experiências ou os medos com base nas experiências das escolas do norte não é igual à nossa. E, efetivamente, eu não sei bem como votar esta proposta. Queria partilhar com os seus deputados esta minha reflexão e esta minha dúvida. Muito obrigada. Muito obrigada. Sr. Deputado António Vicente, vai-se-me ver. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Sra. Vereadora, Srs. Vereadores, Srs. Assistentes da Assembleia, embora considero que a forma como esta moção é apresentada contenha, digamos que, um puxar demasiado ao ego da CDU, não posso deixar de reconhecer, não posso deixar de reconhecer que a criação das regiões administrativas, para além de ser uma norma constitucional, é claramente um imperativo nacional. É claramente um imperativo nacional. De modo que, apesar de a formulação da moção poder levantar algumas questões nos seus considerantes iniciais, o INOV vai votar favoravelmente. Dias, Srs. Presidente. Sr. Deputado Pedro Almeida, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. O nosso ponto de partida é um ponto de partida em que estamos de acordo com o Partido Comunista Português. Nós somos um partido regionalista, somos a favor da regionalização. e temos feito um caminho distinto para chegar a esse objetivo e defendemos um caminho distinto daquilo que o PCP hoje aqui faz plasmar na sua proposta. Nós reconhecemos as virtualidades do processo de centralização, que aliás estamos a promover, como nunca foi feito no nosso país, um processo de centralização que terá também de passar pelo reforço de competências de uma estrutura regional, mas também um processo de regionalização que não pode ignorar aquilo que é a experiência em curso, o lado negativo, mas também o lado positivo, perceber também que a ideia de regionalização não é consensual no nosso país e que já houve um referendo no nosso país e que não pode simplesmente ser ignorado, e portanto o caminho para se poder chegar a esse grande objetivo de ter um país regionalizado e bem regionalizado, é um caminho que tem de envolver, tem de ser construído da base ao topo, com o envolvimento necessariamente das autarquias, tentar procurar os necessários consensos, tentar também sensibilizar as pessoas para as vantagens desse processo de centralização e aí sim, com certeza, que feito esse caminho, será possível concretizar da melhor forma esse objetivo. Claro, está aqui, olhando para algumas premissas que são apontadas nesta moção, nomeadamente uma crítica feroz ao processo de centralização em curso, nós não temos condições para votar favoravelmente esta proposta, mas naturalmente respeitamos a posição programática do PCP, mas não deixamos questionar o seguinte, porque na base de tudo isto está um entendimento de que há vantagem a encarar o princípio de subsidiariedade na distribuição de competências no funcionamento do Estado como um princípio virtuoso. E é também isso, aliás, que nós identificamos na posição da CDU, quando aqui defende, e bem, como nós, que as juntas de freguesia devem ter competências que hoje estão na Câmara Municipal e deve ter mais mães para as poderem praticar por uma lógica de proximidade. É exatamente esse princípio que nos faz crer que o processo de centralização em curso terá vantagens também no serviço público da população nestas áreas que são aqui indicadas na educação, na saúde. Não pode ser feito de qualquer maneira. Não, não pode ser feito de qualquer maneira. O Estado tem de transferir os recursos necessários para que seja feito da melhor maneira, mas isso é o que se está a fazer com a negociação, com a articulação, com a avaliação no terreno e é nisso que estamos empenhados, com certeza, com respeito pelas posições que cada partido tem, mas esta posição que aqui trouxe é a posição que está no programa de governo, é a posição que foi militarmente sufragada pelos portugueses nas últimas eleições relativas e é essa que nós aqui defendemos e vamos continuar a defender. Sr. Deputado de Nunes Mal, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome da Sra. Presidente, cumprimentar todos os presentes. Bom, a nossa posição relativamente à regionalização é conhecida e não é de hoje, é conhecida desde há muitos anos e somos frontalmente contra o que são a criação das regiões administrativas. Dar apenas aqui duas breves notas. Se começássemos a tentar descentralizar mais um país que, como o nosso, nos seus diversos organismos e falássemos menos em dividi-los e criar estruturas, mais estruturas ainda, que provavelmente vão fazer emperrar ainda mais a máquina, é porque nós em Portugal temos uma dificuldade extrema em descentralizar. temos uma dificuldade extrema em delegar competências e eu até, concordando até em parte com algumas afirmações que foram aqui feitas pelo Sr. Deputado Pedro Almeida, não posso concordar depois com o substrato de uma delas, pelo menos, e que tem que ver com a transferência de recursos no âmbito desta descentralização de competências. Todos nós percebemos, até aqui pelo nosso município, que o problema não é descentralizar ou atribuir competências. O problema depois, e isto depois também se sente na própria governança do município, é como é que se vai executar essa mesma descentralização, essa mesma desconstrução das competências e que estão, ou viriam a estar adestritas aos diversos municípios neste caso, em concreto, o que estamos aqui a falar é da criação de regiões administrativas. O único ponto em que, de alguma forma, nós concordamos no que está aqui presente tem que ver no ponto 2, em que diz que a questão da pertença democratização das CCDRs. eu confesso, e agora vou dar aqui uma posição pessoal, eu confesso que nós estamos atrasados há várias décadas na criação, verdadeiramente, com escrutínio democrático, através do voto, do que são as CCDRs e do que poderiam vir a ser regiões metropolitanas, verdadeiramente participadas, através do voto, os eleitores que moram e residem nessas mesmas áreas metropolitanas, nomeadamente Lisboa e Porto. E penso que, se calhar, se nós começássemos por aí, não precisávamos de andar aqui a falar num país que tem 700 km por 200 m de largura, em criação de regiões administrativas, parece que às vezes estamos a falar de um grande território e, manifestamente, e lamentavelmente, neste momento já não é. Muito obrigado. Obrigada. Sr. Deputado Jorge, para cá, não é só? Muito obrigado, Sr. Presidente. A todos, boa tarde. Bom, de facto, esta moção é uma moção que, o seu objetivo é interessante, é importante, mas, de facto, criamos aqui algumas questões em termos de solução para aquilo que a CDU pretende. De facto, a regionalização será o El Dourado? Será a solução? Ou será uma mera panaceia? A questão é uma questão de fundo que, naturalmente, parece dividir a sociedade portuguesa e, relativamente, à qual muitos de nós temos dúvidas. Agora, há uma questão aqui que importa referir. De facto, se é para fazer, faça-se. Se não é para fazer, não se faça. E, de facto, o que o Partido Socialista tem feito nesta matéria é empurrar o problema com a barriga, que é a melhor forma de dizer não àquilo que, provavelmente, a população em geral do país pretenderia. Não sabemos se é assim ou não. Portanto, a questão aqui que se coloca, fundamentalmente, e para o PSD, que nesta matéria tem, de facto, tido uma posição, enfim, conhecida de todos, diremos que, numa primeira análise, estamos, de facto, de acordo com aquilo que é aqui proposto. Parece-nos também que há razão para o protesto de, no fundo, protelar, através de soluções ou justificações menos claras, um processo que, necessariamente, deve prosseguir, no sentido de afirmação e implementação do processo de regionalização, ou não. E, portanto, neste contexto, o Partido Social-Democrata irá, em relação a esta moção, abster-se. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais alguém pretende usar da palavra sobre esta? Sr. Deputado Daniel Branco, faz favor. Sr. Presidente, só uma questão que foi colocada pelo, na verdade, Assembleia de Domingos Santos. O que ele disse, nós também o diríamos, em qualquer sítio. É verdade que a passagem, a competência da educação para a autarquia, aqui, em Cascais e em outros sítios, resolveu muitos problemas e melhorou as coisas. Mas, como nós aqui dizemos, com encargos acrescidos que não foram compensados. E o problema que se põe, como o Sr. Presidente referiu numa reunião que houve em 12 de janeiro, lá em cima, no Norte, no Jornal de Notícias, o problema que se põe é que estes municípios, que têm dinheiro e têm saldo, conseguem suprir e entrar com esse dinheiro. A maioria dos municípios do país que têm dificuldades e não têm dinheiro, não conseguem e cria-se, de facto, uma desigualdade, onde devia haver uma igualdade entre todos. Portanto, nesse sentido, a informação que o Sr. Domingos deu está aqui expressa, precisamente neste sentido, estamos de acordo. Agora, é os encargos que são transferidos a mais para cima das autarquias, que nós não concordamos. Muito obrigada. Mais alguém pretende usar a palavra sobre esta noção? Então, eu iria pedir ao Sr. Presidente da Câmara para fazer a sua intervenção. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Não cheguei a tempo da discussão desde o início sobre esta matéria, mas cheguei a tempo suficiente para poder expressar a minha opinião. E, discordando, como é natural, de muitas políticas do Partido Comunista, nesta matéria, quero-vos dizer que estou inteiramente de acordo. A única posição séria que tenho visto é a do Partido Comunista no que concerna à regionalização. De resto, o que tenho visto é, de facto, hipocrisia dos mais altos cargos a propósito da regionalização. Com o argumento de que nunca é oportuno, nunca é oportuno, a regionalização nunca é oportuna. E, portanto, vai-se empurrando com a barriga e, realmente, nunca se cumpre a Constituição nesta matéria. E, naturalmente, que vos fala um Presidente de Câmara de um município urbano, essencialmente urbano, que só tem a perder com a regionalização em Portugal. O EIRAS não beneficiará nada com a regionalização, porque, naturalmente, que a regionalização deve implicar uma, aí sim, uma verdadeira descentralização de poderes nas regiões que determinarão que alguns, algumas competências que hoje são dos municípios, estão-me a lembrar, por exemplo, competências na área da educação ao nível do secundário devem ser atribuídas às regiões e não às câmaras municipais. Por exemplo, competências na área social a determinado nível devem ser atribuídas às regiões, ao nível da cultura, do desporto, enfim, tudo aquilo que tem a ver com competências que têm mais dimensão regional devem ser atribuídas às regiões. E, naturalmente, do ponto de vista da repartição das receitas, se pensarmos que as regiões visam a correção das simetrias regionais e uma distribuição mais justa da riqueza, naturalmente, que o país litoral tem que contribuir para o desenvolvimento do país interior. De maneira que, o discurso a que nós assistimos dos políticos de Lisboa, sempre porque eles podem ser do Porto ou de Trás-os-Montes ou de Algarve, mas, segundo Lisboa, são contaminados pela linha do Estoril, onde nós estamos. Portanto, nós vivemos numa área privilegiada. Portanto, este teixo Lisboa-Cascais é, de facto, o mais rico do país. Basta pensar e nunca é demais repeti-lo, porque há pessoas que nem acreditam nisto que eu, por vezes, digo. Na verdade, Lisboa, repito, gera 65 mil milhões da riqueza nacional. O Eira gera 24 mil milhões. O Porto, 14 mil milhões. Veja-me aí o Porto, a capital do Norte, a segunda cidade do país, gera menos 10 mil milhões de riqueza que o Eiras. Cascais, aqui ao nosso lado, quatro vezes menos, 6 mil milhões. Mas se formos, além do valor de negócios, do volume de negócios, e passarmos para o valor acrescentado, o Eira gera 6 mil milhões e 600 mil de valor acrescentado. O Porto gera 2 mil e 200 mil milhões, um terço. Portanto, é natural que os políticos sediados no litoral, nesta zona de Lisboa, não queiram regionalização. Até porque no interior há poucos votos. Há poucos votos. E, portanto, há de facto uma desonestidade intelectual quando se escuta em regiões. Porque o que é que se diz normalmente? Lá estão os políticos, aqueles que defendem a regionalização, a defender mais taxos a defender mais cargos políticos, mais despesa. E, normalmente, não se vê ninguém a dizer, atenção, a regionalização não é para haver mais despesa, a regionalização não é para haver menos despesa. E é para haver mais transparência nas decisões políticas políticas e na definição das prioridades da aplicação dos dinheiros públicos. Porque, na realidade, quantos dos senhores deputados que aqui estão conhecem o presidente da Comissão de Coordenação Regional, de Assembleia Regional, do Alentejo, duvido que algum. Quem conhece o presidente da Comissão de Coordenação e Assembleia Regional de Algarva? Provavelmente nenhum. Quem conhece o presidente da Comissão e Assembleia Regional do Norte? Provavelmente nenhum. E, mesmo da região de Lisboa, eu aposto que 80% dos seus deputados estão à minha frente, que não sabem quem é o ou a presidente da Comissão de Coordenação e Assembleia Regional de Lisboa. No entanto, os presidentes das Comissões de Coordenação e Assembleia Regional têm mais poder do que qualquer ministro. No entanto, ninguém sabe quem são. São nomeados. São funcionários administrativos nomeados pelo ministro. Gente que ninguém conhece. Que não prestam contas a ninguém. Que não são escrutinados. E que têm um poder, um culto extraordinário. Os presidentes de Câmara prestam contas todos os dias aos cidadãos que os abordam na rua, à porta da Câmara, nas visitas que os presidentes de Câmara fazem. Na Assembleia Municipal o escrutínio é feito em todas estas Assembleias. Eu posso concordar ou discordar daquilo que me dizem. Há coisas que gosto. Há críticas que fazem e que eu considero injustas. Há outras que nos picassam e que determinam que eu tento fazer melhor. Mas esses obscuros quadros da administração central, da chamada administração desconcentrada, que governam o país, que em Bragança ou em Faro, eles é que decidem que é bom para Bragança ou para Faro, eles, vírgula, depois de ouvidos os mandatários de Lisboa. Portanto, é indiscutível que não é por acaso que o país é o país mais atrasado da União Europeia. Não é por acaso. Na realidade, somos o único que não é regionalizado. Só o Luxemburgo é que não tem regiões. O Reino Unido é regionalizado ainda antes da Primeira Guerra Mundial. o chamar-nos caute e câncil. Mas são sempre esta elite lisboeta impõe ao país o modelo de governação. E, portanto, e depois vem Hipócrates e dizem que há desertificação do interior, que não há empresas no interior, os centros de saúde são fechados, as maternidades são fechadas, as escolas são fechadas. Portanto, é indiscutível que se quisermos discutir seriamente a regionalização, só há uma solução, é deixarmos de discussões empíricas em que por questões ideológicas ou pela curação, pela emoção, dizemos eu sou a favor da regionalização ou eu sou contra a regionalização. O que o Governo já devia ter feito ou a Assembleia da República e quando digo Governo, digo qualquer Governo era estabelecer, e agora fala-se muito nas folhas da Axel, numa coluna a despesa atual dos organismos desconcentrados. Noutra coluna, a despesa que a região extrairia. Mas mais importante, discute-se a regionalização, mas alguém já disse aos portugueses quais vão ser as competências das regiões? a primeira discussão séria a fazer é as regiões vão ter estas competências e os organismos desconcentrados que vão acabar são estes. E assim, tirava-se esta poeira toda por aí fora e os portugueses podiam decidir com conhecimento de causa e podiam dizer realmente, anda para a Embaçada a dizer que isto é só cargos políticos e que vai custar mais dinheiro e que vai ser uma sobreposição dos organismos que já existem. Então vamos lá fazer um estudo sério, já teremos tempo de o fazer. E naturalmente que este problema agora vem sempre com a história da descentralização. Eu devo dizer que até falo com algum conhecimento de causa porque quando eu estive no Governo são da minha autoria dois diplomas aliás é da minha autoria toda a artigada de competências dos governos civis que foram extintos pois. mas houve dois diplomas fundamentais. Um deles foi a atribuição à área metropolitana ou melhor às áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto a competência para elaborarem os planos regionais de ornamento território das áreas metropolitanas. Em vez da CCDR eram os eleitos das áreas metropolitanas responsáveis pelos chamados próteses. Acontece que o Governo que veio a subir que era do presidido pelo Engenho Sócrates revogou essa lei mas também é da minha autoria uma lei que atribuía já na altura a designação a indicação de três nomes pelas autarquias locais pelos conselhos regionais ao Ministro do Ambiente que por sua vez escolhia um dos três indicados é da minha labra fui eu que mandei elaborar esse diploma que também foi revogado a seguir o Governo Socialista vem agora com esta indicação justamente do Conselho Regional indicar nomes para a CEDER há quem não esteja de acordo eu quero dizer que também estou portanto também estou acho que é um caminho é um percurso quer dizer antes disso do que nada eu preferia que se avançasse já para a regionalização mas dar alguma legitimidade aos Presidentes das Comissões de Corações e Evento Regional é uma coisa positiva e portanto também estou também aplaudo também aplaudo isso agora não posso deixar de estar de acordo com esta moção eu acho que esta moção é fundamental e portanto enquanto o país não decidir isso é que seria uma reforma agora o problema é que na realidade este país é liderado é comandado pelo litoral e muito particularmente pela área metropolitana de Lisboa mas é lamentável porque eu encontro o Presidente da Câmara do Eiras e que oisticamente podia dizer ainda bem que não fazem a regionalização como cidadão português eu não tenho dúvidas que para o país o melhor era avançar com a regionalização de maneira que eu não posso deixar de inventivar todos a que aprovem esta moção apresentada pelo Partido Comunista Muito obrigado Sr. Presidente Bem meus senhores vamos portanto passar à votação da proposta pela criação das regiões administrativas quem vota contra quem vota quem se abstém quem se abstém está portanto aprovada com 3 abstenções e 6 votos contra com 4 abstenções